O Nega Cadê Teu Nego O Nega Cadê Teu Nego O Nega Cadê Teu Nego Aquele Nego tem gozo Pimenta do reino é preta Mas dá um pirão gostou O Nega Cadê Teu Nego Aquele Nego tem gozo Pimenta do reino é preta Mas dá um pirão gostou O Nega Cadê Teu Nego O Nega Cadê Teu Nego Aquele Nego tem gozo Pimenta do reino é preta Mas dá um pirão gostou Toma coca 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 Toma Soca Obrigado.